Vamos ir em felicidade, é uma desatenção ali, uma bola parada no escanteio, sofremos o gol que nos fez levar a essa derrota. Mas passou agora a analisar bem esse último jogo e principalmente o adversário da sequência, que é a volta redonda, venceu fora. Em casa eles são fortes também, mas tenho certeza que vai ser diferente esse jogo, a gente vai estar um pouco mais encorpado, a gente vai estar bem mais alinhado até mesmo com alguns atletas que já poderão estar à disposição. Isso a gente crê que vai nos ajudar, não só nesse jogo, mas na sequência do campeonato. Eu trabalhei no volta redonda dois anos e dois meses mais ou menos, tive acesso a títulos. É uma equipe muito forte dentro de casa, é uma equipe que joga bem a guerrida, o torcedor apoia bastante. É um campo bom, um campo excelente para jogar e sempre forte dentro da competição. Na Série C já bateram na trave algumas vezes no acesso. Assim como as demais equipes, nessa competição que é tão difícil, vai buscar nesse primeiro momento a classificação, nós também vamos em busca disso e tenho certeza que vai ser um jogo aberto, vai ser um jogo disputado, porque cada equipe vai buscar ali os seus três pontos. Então, vamos lá, vamos lá.